Federal da Paraíba, uma entrevista com o professor Braulio Pereira, diretor da Escola Técnica Federal da Paraíba. Professor, 84 anos, há o que comemorar? Há, há muito o que comemorar durante todo este período agora de setembro, onde nós estamos completando esses 84 anos de fundação do ensino técnico industrial. A nossa escola foi criada em 1909, no governo do presidente Nilo Peçanha, e daí por diante nós tivemos várias etapas de desenvolvimento de ensino na nossa instituição. A escola inicialmente era uma escola de aprendiz de artigos, posteriormente na década de 1940, ela começou, teve início aos dois cursos, o curso de motores, que hoje é o curso técnico de mecânica, de máquinas e motores, que hoje é o curso técnico de mecânica, e o curso de construção de pontes e estradas, que hoje é o curso de estradas. Então, nesse desenvolvimento que a escola vem progredindo a cada ano, procurando atender o mercado de trabalho, e atendendo às exigências do desenvolvimento industrial, a escola vem acompanhando um trabalho paralelo, fazendo um trabalho paralelo a todo esse desenvolvimento tecnológico do nosso país. Então é dessa forma que nós estamos comemorando os 84 anos da escola, procurando mostrar à nossa comunidade todo o trabalho que é desenvolvido em nossa instituição para a comunidade. Hoje a escola técnica trabalha com integração perfeita dentro da nossa comunidade paraibanda e a mesmo a comunidade nacional. Quantos cursos e quais os critérios para a admissão do aluno? Nós temos hoje sete cursos em funcionamento da escola. Cursos regulares. Nós temos o curso de estradas, de saneamento, de edificações, eletrotécnica, eletrônica, mecânica, e o último curso que nós temos é o de processamento de dados. Para ingresso nesses cursos, o aluno é preciso fazer um teste de seleção. Todo ano, no período geralmente de novembro, outubro a novembro, são abertas as inscrições para seleção a nível de oitava série. O aluno conclui a oitava série do primeiro grau e submete-se a uma prova de seleção. Nós temos um curso na escola, que é um curso preparatório, que se chama curso protécnico. Esse curso é desenvolvido para os alunos da rede pública e privada, numa atividade paralela à oitava série, que ele frequenta três dias na escola, tendo como se fosse um reforço de todas as disciplinas de educação geral, se preparando justamente para o ingresso na escola. Onde nós temos tido um bom resultado com esses alunos, porque é uma atividade de reforço em matemática, em química, física, biologia, desenho também. Então nós temos toda uma preparação deste aluno. Nós sabemos que existem algumas deficiências no ensino de primeiro grau, e nem por isso nós poderemos prejudicar ou criar situações de dificuldade para o ingresso da escola. Então nós temos essa atitude, criamos, isso foi criado ainda há uns cinco anos atrás, quando o próprio Ministério do Trabalho criou um curso para filhos de pais sindicalizados. E daí, logo após o seu funcionamento, durante os três ou quatro anos, o Ministério do Trabalho extinguiu esse programa. E a escola assumiu esse programa com seus professores, com toda a sua equipe, a técnica administrativa e docente. Então nós estamos vendo que estes alunos que entram na escola através desse curso pró-técnico, eles procuram, eles desenvolvem melhor as suas atividades, principalmente nas primeiras séries do curso técnico. Professor, o que que vem a ser SEMADEC? A SEMADEC é uma semana de atividades esportivas e culturais. Essa semana ela teve início, em 1982, com a criação dos jogos internos na escola. E teve como finalidade criar uma maior integração entre os jovens, entre a instituição, entre os docentes e toda a equipe administrativa e docente da escola, criando um maior relacionamento de participação do aluno na escola. Em 1987, ela tomou um rumo maior, ela foi direcionada, exigida inclusive pela própria comunidade de alunos, onde há uma participação muito grande, porque hoje o que a escola faz, o que a atividade administrativa da escola apoia, é mais no comportamento de ação, de apoio a estes alunos. Toda a elaboração do desfile, que é uma coisa belíssima, nós iremos ter hoje às 18 horas justamente essa abertura, então é iniciativa onde a gente consegue extrair do aluno toda a sua capacidade de criatividade, de emoção na competição, de desenvolvimento das suas ideias, que são expressas justamente no momento desse desfile. Então isso criou um laço muito grande entre o aluno e a instituição. A nossa instituição hoje tem as portas abertas, sábados, domingos, feriados, a todo momento o nosso aluno poderá frequentar a nossa escola, desde que haja uma participação correta, uma participação coordenada da direção, vamos dizer assim, dos diversos segmentos dentro da instituição, que coordena o trabalho de cada setor onde o aluno trabalha, onde o aluno convive. O projeto que institui a escola técnica em Cajazeiras e em Campina Grande. Em Cajazeiras a escola já é uma realidade, que a escola já está com toda a estrutura física pronta. A obra já está, vamos dizer, praticamente concluída, toda a sua parte física. Ela está em fase de acabamento. Questão de pisos, assentamento de janelas, iluminação, conclusão de rede de esgoto, de instalações elétricas. Pretende inaugurar quando? A pretensão do nosso ministro, há um compromisso do nosso ministro, que há poucos dias esteve em nosso estado, e graças a Deus ele se comprometeu com toda a comunidade paraibana em concluir ainda este ano. Ontem eu estive em Brasília, e mais uma vez tive a confirmação de que a Escola Técnica Federal de Cajazeiras está no rol de prioridade de conclusão das escolas ainda este ano. Muito bem, falta falar agora sobre Campina Grande. Bom, Campina Grande, ela já está com todo o seu projeto técnico-pedagógico elaborado, nós já elaboramos todo esse projeto, nós já temos o, vamos dizer assim, o encaminhamento da doação do terreno praticamente finalizado, porque resta apenas o atual prefeito fazer a escritura de doação definitiva para a prefeitura, para a escola, melhor dizendo, e nesse momento há uma pretensão, já houve realmente, numa inclusão no orçamento de 82, de recursos financeiros justamente para início dessa obra. No entanto, justamente por conta dessa questão do terreno não ter sido ainda concluída essa fase. E também o Ministério ter criado, vamos dizer assim, uma linha de, uma meta de trabalho, de concluir primeiro as instituições que já estão em fase final de acabamento, de conclusão de obra, nós ficamos, vamos dizer assim, para uma segunda fase a escola de Cajazeiro. Mas acredito... Campina Grande, né? De Campina Grande. Acredito que, como nós temos justamente hoje uma grande força política do nosso Estado, do governador, do próprio senador Humberto do Sena, do próprio senador Raimundo Lira, que foi um dos que começou com essa ideia, iniciou, deu partida a essa ideia da construção de Campina Grande, eu acredito que é bem fácil que haja uma mobilização desses poderes junto ao nosso ministro, e que em 94 a escola de Campina Grande se torne uma realidade o seu início. Professor, o que vem a ser a lei que instituiu a Semana do Jovem? Agora, recentemente, em agosto, final de agosto, o presidente da República assinou a lei da Semana dos Jovens para ser comemorada na última semana, nos últimos dias de setembro, onde, nesse momento, se criam atividades onde o jovem terá uma participação maior, atividades culturais. Vários tipos de atividades poderão ser criadas nesse momento para envolver o jovem, palestras, atividades desportivas, artísticas, culturais, como nós enquadramos a nossa semana, justamente, nesse período para reforçar e dar um brilhante, abrilhantar, vamos dizer assim, melhor essas atividades de comemoração da Semana dos Jovens. Professor Braulio Pereira, muito obrigado pela sua participação no Paraíba Berdia.